Olá querido, quero desejar pra você uma ótima semana. Eu queria que você meditasse nisso. Às vezes a gente gasta muito tempo olhando pra trás. Olhando pro passado, olhando praquilo que a gente já perdeu, olhando praquilo que a gente não conquistou. Então para de olhar pra sua vida pro passado. Comece a olhar pra frente. Comece a focar naquilo que você mais precisa, ao invés de você focar naquilo que você não precisa. Comece a focar não na vida dos outros, e ficar prestando atenção naquilo que os outros fazem ou naquilo que os outros conquistam. Às vezes você perde tempo demais olhando pra que os outros tenham sucesso, olhando pra que os outros conquistam as coisas. E muitas das vezes isso faz com que você pare. Então olhe pra frente, caminhe, porque a sua vitória é certa. Deus te abençoe no dia de hoje. Em nome de Jesus.